Bem vindos ao nosso falando nisso de hoje nesse canal youtube com uma nova técnica de colaboração aqui com o nosso canal baseada na idéia de que agora vocês podem transcrever e traduzir os conteúdos dos vídeos anteriores para isso basta clicar no vídeo aqui embaixo onde a gente tem essa pequena engrenagem e depois clicar em legendas e adicionar então fazer a legendagem do nosso canal quem quiser colaborar aqui com com as pessoas que têm dificuldade de acessar auditivamente o canal e também com as pessoas que falam outras línguas mas hoje vamos a uma pergunta massiva de eribelto maia christian você poderia comentar a leitura de byun hu shul han da depressão principalmente no livro sociedade do cansaço michael luiz dos santos poderia falar de byun shul han jamila medeiros byun shul han no livro sociedade do cansaço acerca da sociedade do desempenho joão paulo o filósofo byun shul han em sociedade do cansaço afirma que a psicanálise freudiana só pode ser efetiva numa sociedade repressiva que baseia a sua organização na negatividade das proibições é manuel monteiro recomendo o autor byun shul han excelente é áureo toledo christian pegando a deixa uma pergunta embaixo do cleiton poderia comentar as afirmações do filósofo byun shul han sobre freud tentando sintetizar a parte do argumento ele diz que porque não estarmos mais em uma sociedade disciplinar e se uma sociedade do desempenho a qual estaria se vinculando da negatividade das proibições a psicanálise freudiana não daria conta de compreender esta nova realidade cleiton vicente veiga de souza vicente boa tarde estou lendo o livro sociedade do cansaço no qual autor byun shul han afirma na página 79 em que a sociedade do esgotamento que a psicanálise não pode dar conta do sofrimento psíquico do sujeito pós moderno poderia comentar tal crítica bom gente então vamos lá vamos à página 79 do livro sociedade do cansaço byun shul han onde ele de fato a argumenta como os nossos amigos aí apontaram é que a sociedade disciplinar compostos hospitais as ilhos presídios quartéis e fábricas e a sociedade onde a psicanálise emerge e ela só pode ser efetiva numa sociedade repressiva que se baseia na negatividade das proibições a sociedade hoje teria mudado não é mais disciplinar mas é uma sociedade do desempenho está cada vez mais vinculado à negatividade das proibições se organizando como uma sociedade da liberdade e aí ele vai para considerações sobre o aparato psíquico em freud depender da idéia de transgressão de que freud no fundo é um herdeiro do sujeito kantiano do sujeito do dever não é mais esse sujeito que a gente que a gente tem enfrentado porque o sujeito contemporâneo ele não é um sujeito da sua auto limitação mas é um sujeito da afirmação argumenta que a consciência moral do eu não é mais como freud teria descrito ele não faz referência que é uma distinção freudiana muito importante entre eu e super eu vamos falar um pouco disso mais à frente mas a idéia é que o prova clínica vamos assim desse argumento estaria concernida à depressão e ele diz que a depressa depressão não é uma consciência da repressão a depressão é consequência de um esgotamento de um excesso por exemplo de trabalho ou de ideais assim como ele argumenta que a depressão ela não faz transferência não orienta o sujeito para o outro e para a indagação sobre sua própria subjetividade mas ela se se fecha ou ela ela intra subjetivante para apresentar o seu entendimento de pressão ele mobiliza um autor que a gente gosta bastante lê né que é o alan ehrenberg por exemplo das um berraga indegeserchar o mal-estar na na sociedade então a gente vê sociedade do cansaço contra o mal-estar na sociedade o relato que ele extrai do erenberg não é um relato muito muito justo ou muito rigoroso em relação às coisas que que esse autor vem fazendo né entre outras coisas o biong o chan diz que que o universo econômico não conta muito para para as análises do erenberg acho que isso não é muito correto de dizer né o erenberg ele vem de uma de uma tradição aí crítica onde a gente insere por exemplo que apelo também né a a idéia da de que usa o capitalismo tem um espírito esse espírito se transforma e agora a gente teria chegado então uma sociedade por projetos por um outro tipo de trabalho e essa modificação universo trabalho é justamente a responsável pela emergência da depressão como paradigma de sofrimento há por outro lado argumenta corretamente que o erenberg está dizendo assim na nossa época há uma deflação do conflito então assim como a histeria era definida por um conflito assim uma repressão ela dependia do conflito agora a gente não se pensa mais a partir dos nossos conflitos fundamentais a gente se pensa a partir do nosso desempenho das métricas de alcançar ou não o desempenho que a gente se propõe e que portanto o a economia do conflito ela não estaria sendo assim abordada não ser necessária pra gente entender a depressão bom gente isso e é no mínimo o equivocado eu freio tem uma teoria da depressão ela está lá em luto e melancolia a gente tem um vídeo recente sobre isso e nos processos de luto e nos processos de luto e nos processos de luto a gente tem conflitos a gente tem conflito que se coloca de uma maneira assim ortogonal em relação a outros conflitos como um conflito edipiano há um conflito entram é uma ambivalência entre amor e ódio há um conflito entre entre deixar e ficar há um conflito com com a depressão entendida não só como com perda com paralisação do processo de luto relativo a pessoas queridas mas também há ideais há formas de corpo quer dizer o o chão parece não conseguir generalizar esse conceito de luto que está lá no freud assim como ele acaba assim fixando demais uma das narrativas de sofrimento que o freud de fato abordou que essa narrativa que ele vai criticar em outros trabalhos né como assim a idéia de que a gente sofre por uma intrusão imunológica de que a gente sofre com a chegada do estranho do estrangeiro do traumático que aos nossos sintomas são assim a tentativa de expulsar e de negar isso que aparece desde fora e esse é um paradigma isso está lá no freud particularmente no freud do começo né do freud trauma mas há outros modelos que comparecem na obra freudiana por exemplo o modelo do pacto edípico que é o modelo da lei como é que a gente vai falar em sociedade do desempenho sem falar num nível de apropriação de interiorização da lei é difícil bom pode não ser a lei no formato edipiano familiar tem outras formas de generalização da lei que a psicanálise estuda também há um terceiro paradigma de sofrimento que diz respeito à dissolução das unidades simbólicas que vai decorrer então das descobertas do freud na década de 20 com sementes à pulsão de morte então nem tudo é um conflito nos termos imunológicos como o Byung-Hul-Shan está colocando aqui a gente poderia mobilizar também um outro paradigma que a gente encontra no freud que é o paradigma da alienação que é o paradigma da perda de si, da identificação excessiva com o outro, com as massas que é o paradigma do empobrecimento do eu ou enriquecimento do eu que é o paradigma onde as questões relativas à intimidade e ao narcisismo vão estar ali muito concentradas não é que ele está fazendo uma crítica inteiramente falsa mas ele está lendo o freud pegando um dos seus quatro paradigmas de sofrimento e dizendo olha isso representa o sujeito freudiano para quem quiser desenvolver essa ideia esses paradigmas eu apresento no livro aí mal-estar, sofrimento e sintomas voltando, nós estamos diante de um autor muito lido, bastante traduzido um autor que tem uma biografia pessoal interessante nasceu na Coreia e ele vai depois se instalar na Alemanha vai estudar filosofia em Freiberg e vai se localizar hoje, professor em Berlim, como um herdeiro do pensamento Heidegger então a gente vê isso nas análises que ele traz ele é um releitor crítico do Hegel então toda essa crítica que ele faz à negatividade já estava lá ela foi atualizada por ele nesses trabalhos mais recentes ele também vai se indispor com a ideia de alteridade vai descrever a nossa sociedade contemporânea como um declínio da autoridade e retomando o diagnóstico do Heidegger vai dizer assim, olha a gente sofre porque há um mundo da técnica que dominou as nossas relações com os outros e dominou as nossas relações conosco mesmo então a gente, por exemplo, acho que é em sociedade da transparência a gente não tem mais festas que celebram coisas a vida adquiriu a estrutura de uma festa ou a gente não viaja mais para encontrar novidades mas a gente viaja, a gente tem uma vida em forma de viagem em que a gente vai passando e as coisas assim não grudam a gente, não nos tocam nesse capítulo da Sociedade da Transparência onde ele aborda o tema da intimidade que eu também venho trabalhando ela comete um equívoco assim comum que é de pensar que porque há uma intrusão do público no privado e uma transcrição do privado no público a gente perdeu a dimensão de intimidade mas o que acontece aí, ele está confundindo intimidade com privacidade não é por isso, eu concordo com a descrição que ele faz mas não pelos mesmos motivos não é porque há uma intrusão da privacidade não é porque a intimidade teria representado uma espécie de tirania em expansão então ele pega essa ideia do Richard Sennett o declínio do homem público fazendo assim uma privatização generalizada de todas as esferas e daí você não tem mais intimidade porque você não tem mais conflito você não tem mais transição você tem um fim da experiência da distância como ele fala e descreve para os processos de expansão narcísico da nossa cultura bom, qual que é o problema? intimidade não é compartilhamento de identidade só intimidade é compartilhamento da negatividade da indeterminação, da incerteza daquilo que a gente não sabe daquilo que a gente não consegue nomear perfeitamente então ele não percebe que justamente o déficit de intimidade ele é gerado por um processo interno a maneira como a gente lida com a nossa própria negatividade e como isso nos faz sofrer então disso ele intui assim o sujeito não tem mais negatividade ele não tem mais interioridade ele não tem mais intimidade e por isso Freud teria que ser aposentado não é verdade, ele sofre com esse déficit de intimidade isso a gente escuta isso aparece de várias maneiras inclusive em maneiras assim reativas de expor a sua privacidade eu concordo com a análise dele que nesse ponto parece derivar um tanto do Walter Benjamin quer dizer a obra de arte ela perde a sua aura ela deixa de ser sagrada a gente não tem mais aquela distância ela se trivializa isso vale então para a nossa vida subjetiva no sentido que ele parece atribuir ao Freud que se torna assim trivialmente exposta então intimidade seria um problema de exposição ele descreve corretamente o avanço disso só que ele não percebe que este avanço justamente cria a zona na qual as expressões do sofrimento psíquico vão se reinstalar a gente pode dizer que é um tipo de sofrimento narcísico exatamente é que o narcisismo não é o individualismo e eu acho que esse é um problema que na leitura que ele faz do Freud ele acaba herdando essa associação e é uma associação que ela vem há muito tempo assim sendo debatida dentro dos estudos culturais onde a obra do se instala então a gente tem como um ponto de partida forte a cultura do narcisismo do Lash depois a gente tem o declínio do homem público depois a gente tem a efemeridade com o Lipovetsky daí vem Bauman com os líquidos daí vem Mafesoli as tribos aí vem uma série então de autores que mobiliza o que? que é justamente conceitos e natureza psicanalítica para pensar processos de individualização me parece que ele entra nessa série e ele não percebe que esses autores estão discutindo justamente a diferença a distância o caráter não concêntrico entre individualização e narcisismo quando ele junta as duas coisas a gente não consegue mais então entender as transformações que ocorrem no narcisismo porque o narcisismo ele é sensível às mutações históricas de modos de criação, gramáticas de reconhecimento modalidades de ideal que é o que ele acaba analisando aqui na sociedade do cansaço e nos seus trabalhos também posteriores então há uma espécie de releitura das coisas a partir do triunfo do positivo como se nossa época então fosse uma época disciplinar onde a positividade é a forma da lei bom, o que que a gente tem aqui é um modelo, vamos dizer assim, que entende que isso foi bem sucedido o que a gente teria a dizer é que esse de fato é um modelo e concordo em grande medida com a forma como ele descreve os processos neoliberais de incorporação da disciplina então você agora é o seu gerente de RH você é o produtor de valor agregado da sua vida no seu networking, nas suas escolhas estéticas no seu jeito de falar, enfim tudo se torna, vamos dizer assim captado pelo valor narcísico de autoapresentação é correto ou seja, ele está descrevendo algo que a gente também está tentando estudar lá na USP que é como a chegada no neoliberalismo ela empata modos de sofrimento e produz essa subjetividade que ele descreve e critica como neoliberal o ponto de divergência é que ele presume uma inacessibilidade da psicanálise a essa subjetividade que ela não é correta nem assim empiricamente nem teoricamente por quê? porque ele acho que está tentando debater como muitos críticos da psicanálise fazem com o Freud então o Freud, mal-estar e tal que é um ponto de partida e ela não percebe que entre Freud a nossa época a gente tem Lacan a gente tem Melanie Klein a gente tem Bion a gente tem um processo de atualização da crítica social psicanalítica e da clínica psicanalítica então, claro, quando ela pega aquele sujeito assim da histeria dividida com conversões do corpo e traz pra nossa época dizer essa figura não tem mais só que a gente também não fala mais dela como se ela tivesse permanecido idêntica assim nos estudos psicanalíticos no entendimento da clínica por exemplo, no entendimento aqui que a gente discutiu sobre depressão a depressão é acessível, é bastante acessível a psicanálise porque no fundo a gente tem um conflito ali mas é um conflito diferente do clássico um conflito com os juízos do próprio sujeito com a dificuldade dele de produzir com a dificuldade dele de narrativizar seu próprio sofrimento com a dificuldade dele de manter e produzir desejo essa é uma categoria lacaniana ou que com o Lacan a gente vai entender muito mais fácil essa outra face que ele está dizendo assim olha, o supereu freudiano ele diz não ele é interdita, ele proíbe só que o supereu lacaniano ele não diz só não ele diz também goza ele diz aproveita, ele diz produz ele diz trabalha isso está lá no Lacan quer dizer, isso é o que você o Byung-Chun está chamando de positividade foi incorporado pela clínica psicanalítica revertendo inclusive o papel simbolizante da negatividade a gente tem a simbolização negativa mas você tem também processos na clínica mais recente de tentativa de redução do gozo de modulação da angústia de barramento desse excesso muitos autores correta ou incorretamente partem e argumentam nessa direção então todos os vamos chamar assim pós-lacanianos tem o Lacan que morreu em 81 e tem já uma geração talvez duas de pessoas pensando a partir do Lacan então aí vários trabalhos sobre a depressão sobre o neoliberalismo sobre essa temática que você está desenvolvendo mas me parece que esse é um pensador que ele sofre um pouco da sua vamos dizer assim europeidade mesmo tendo sido coreano e ele não consegue pensar muito assim fora do eurocentrismo ele faz afirmações por exemplo como as de que olha hoje nós não sofremos mais medo com o estrangeiro que vai nos invadir nós sentimos que o estrangeiro é um peso é, na Alemanha em Berlim em Angela Merkel mas vamos pra Brasil vamos pra África vamos pra o sistema de castas na Índia o estrangeiro ele ainda é objeto inclusive de manipulações políticas como fonte de intrusão e mal-estar então aí a gente tem esse problema de você usar um único paradigma e ele funciona bem pra Europa mas ele não alcança a hibridização e o conflito entre formas de sofrimento que está dado e atualmente aí em curso então falta um pouco assim de raciocínio estrutural para o Byung-Chul Han ele como bom heideggeriano ele é coerente com essas premissas ele vai pensar uma outra forma de caminhar na história um pouco como Peter Slaughter Dick que é outro pós-heideggeriano que faz críticas análogas esse sim inclusive ao próprio Lacan estágio das sereias que a gente já rodou um vídeo aqui sobre esse autor essa fixação num dos modelos de Freud não reatualizado aparece também em Agonia de Eros onde ele vai opor muito francamente sexualidade e poder ele vai mostrar de novo boas inscrições como a gente está se tornando na sociedade do cansado de desempenho uma sociedade menos erótica menos voltada para o prazer ligado com o amor para o prazer ligado com narrativas extensas de sedução com impasses e conflitos a gente se tornou consumidor de sexualidade e com isso a gente se demitiu de Eros não tem mais Eros na parada a gente está muito mais interessado em produzir do que em transar vamos dizer assim sim e não é uma descrição de um processo que a gente vê na clínica o consultório tem pesquisas mostrando os americanos transam cada vez menos os brasileiros estamos indo para lá e na verdade essa é uma maneira ruim de pôr a oposição tanto porque isso está baseado em processos de masoquismo e sadismo que são eles também formas de Eros são formas da sexualidade mas como você associa sexualidade com a genitalidade daí fica mais difícil de entender como o sexual está metamorfoseado nesse novo momento mas também porque ele não consegue entender como a sexualidade ela absorve o poder como o poder é afrodisíaco como o poder ele cria fantasias ela estimula modos de possessão e de entrega modos de ser possuído e possuir que justamente quando a gente não os tematiza como sexuais o que acontece é que eles saem do lugar onde eles poderiam muito bem exercer sua liberdade a cama ou entre quatro paredes e vão então para os chefes sádicos para o empregado infinito que trabalha sem parar porque absorveu essa disciplina aí não tem sexualidade isso aí é só autoconservação não aí a gente tem justamente uma repressão da sexualidade como ele chama aqui mais ligada a Eros finalmente a última consideração que eu faria é em torno de topologia da violência outro livro assim bacana e muito uma descrição da biopolítica e de novo uma boa crítica do neoliberalismo mas no ponto descritivo mas que conceitualmente ela ela manca um pouco por exemplo ele começa a dizer a violência da força bruta está perdendo sua legitimidade não só no cenário político mas também em quase todos os níveis da sociedade é meu caro para a Alemanha ou para o Brasil a violência está perdendo sua legitimidade quantos projetos a gente não tem de institucionalização da violência e não só a violência naquela narrativa que a gente tem tudo bem senhor escravo a guerra entre pessoas a violência contra o meio ambiente a violência contra o comum a violência contra o patrimônio cultural ele diz aqui porque a viralidade substitui a violência de qualquer de toda e qualquer visibilidade e publicidade sendo que o próprio agressor se torna invisível é verdade porque ele está pensando assim naquele cara que aperta o botão e demite 200 pessoas na Malásia é verdade porque ele está pensando no cinismo como a violência se exerce nas relações cotidianas baseado assim em práticas de invisibilidade de recusa de reconhecimento de desautorização do outro práticas que levam o sentimento de indignidade ou de desrespeito e que são práticas assim que a gente não existe isso não é violência isso é só um jeito assim meio formal meio institucional de proceder é verdade né quer dizer você tem essa outra forma de violência violência mais opaca mais escondida mas não dá para dizer que a violência ela foi assim naturalizada sem o emprego da violência física marcial a gente provê condições para que as relações de domínio vigente se mantenham a gente tem um problema mais sério do que esse quando tem que enfrentar vamos falar aqui no Brasil né morticinos assassinatos e negros de periferia quer dizer não é só que a gente naturaliza e acha que não que estamos vivendo num mundo onde não tem isso então a ideia de que de que há uma nova topologia da violência é correta a gente tem uma outra espacialidade tem uma outra vamos dizer assim subjetivação da violência que a violência está lá longe ela não está aqui perto tudo bem mas eu acho que é pouco pouco para o tamanho do sintoma social que a gente está enfrentando então está aqui recomendo a vocês agonia de eros sociedade da transparência sociedade do cansaço topologia da violência está debatido discutido é um autor legal contemporâneo traz aí um projeto muito interessante mas feito o nosso comentário acho que na parte da psicanálise não foi o melhor momento do nosso Byung-Chul Han beijinho beijinho tchau tchau e para receber mais fragmentos pós-neocoloniais não eurocêntricos clique aqui em Akeronta movem